Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com essa menina linda, né, vamos saber se ela é casada, não casada, e por que que ela começou a fazer pirulito, né, porque a maioria das pessoas que eu estou trazendo para o programa, a maioria não, mas muitas delas são, aqui já passou a Maria que faz cachorro quente em copo, a coxinha, né, então coisas diferentes se reinventaram no tempo de pandemia. E a Priscila, será que ela se reinventou também? Ou é um hobby? Ela descobriu algo muito gostoso de se fazer. Boa noite, Priscila. Boa noite, tudo bem? Tudo. Você é muito linda. Obrigada. Casada? No momento só namorando. Há bastante tempo. Há bastante tempo. Rumo ao casamento. Rumo ao casamento. Então, tá bom. Carmelo, um abraço para você, Kátia também, parabéns pela filha linda, viu? Vocês, vocês são os donos do Mr. Shop. Isso, a gente é de lá. Sou lá do Mr. Shop. E já faz tempo. Faz tempo, faz 11 anos. Hoje nós abrimos em 2010. Verdade. Carmelo, tá na hora de vir para o programa, viu? Vamos falar do Mr. Shop. É verdade. Demorou já. Mas eu fiquei encantada. É com os pirulitos que você faz. Me conta toda essa história. Você cuida do Mr. Shop. Isso. Eu que estou tocando lá agora. Você está tocando. Os pais estão descansando um pouco. É um pouco. Não estão velhos, não. Estão cansadinhos um pouco. Por que você começou a fazer esses pirulitos decorativos? Decorativos, a gente fala decorativo, mas gente... Decorados. Decorados. Eles são saborosos. São comestíveis. Comestíveis. Isso. Me conta essa história. Então, começou assim. A minha mãe estava passeando no litoral. E a minha prima que mora lá, ela vende esses pirulitos. De especiarias. E ela achou super interessante. Ela gostou. E falou, ah, vou levar para a Pri. Para ela conhecer e ver se ela gosta. Para vender no Mr. Shop. Para os clientes tomarem com os drinks, né? Que servem lá. Mas é bom com os drinks? Sim, os de especiarias. É? E aí, ela trouxe. Eu adorei. Achei a coisa mais linda. Falei, ah, vou aprender a fazer. Aí, fui atrás. Aprendi a fazer. Deu certo. Depois de muitos erros. Porque eles não são muito fáceis. Até você acertar a receita. Acertar o ponto. É o ponto. Aí, tem muita coisa envolvida. E aí, consegui. Acertei. Levei para o Mr. Para vender para o pessoal lá. Né? Está tomando nos drinks e tal. Só que lá, a gente já oferece. As especiarias. Os drinks com gin. Então, não pegou muito. Porque a gente já tem no cardápio. Grátis. Né? Então, o pessoal começou a levar para dar de presente. Para levar para casa. Não para consumir lá. E, contrapartida, eu comecei a receber muita encomenda. Para festas em casa. Para jantares. Né? Então, por fora. Aí, eu falei. Ah, acho que é um outro mercado. O meu foco era vender aqui. Mas, começou a sair para fora. Falei. Então, ok. Então, vamos focar nas encomendas para fora. E aí, eu comecei a seguir outras mulheres que fazem pirulitos também. E vi os infantis. E aí, eu me encantei totalmente. Achei a coisa mais maravilhosa. Falei. Eu preciso aprender a fazer isso. Também. Aí, fui atrás de fazer curso. Melhorar as técnicas. Aprender a aprimorar. Porque daí envolve muitas outras coisas, né? Os infantis têm uma variedade enorme de pirulitos. E aí, eu fiz cursos. Aprendi. E comecei a lançar. Aí, virou uma loucura. Aí, o pessoal começou a querer para festinha infantil. Festinha de criança. Para as crianças em casa mesmo. Estarem consumindo. E aí, agora com a pandemia um pouquinho melhor. Vamos dizer assim. Deu amenizada. Liberando um pouco mais os eventos. As casas que fazem as festinhas. Então, está voltando mais, né? Então, as encomendas estão aumentando. Agora, eu vou lançar os de Natal. Que aí vai ser outra loucura. Vai ser uma outra fase. E é isso aí. Começou assim. Agora, você falou assim. Que daí você começou a fazer o curso. Mas você começou a fazer curso. Já fiz. Via internet? Você fez via internet? Online. Ou aqui na cidade tem? Todos online. Porque na cidade não tem curso de pirulito. Não, não. Inclusive, eu já estou querendo montar um. Um curso online para estar ensinando o pessoal. Olha que bacana, gente. Está nos planos. Bom, quando você começar, então. Você vem no programa. E você pode estar falando aí para o pessoal. Que está interessado já. Porque quem trabalha com eventos. Quem já trabalha com a decoração. Que já faz os salgadinhos. Os docinhos. Com certeza já está aí. Opa! Vou fazer. Assim que ela lançar. Então, nós estaremos falando para vocês de casa. A Pri vem no programa e fala. Pri, eu observei assim. Você vende por unidade. E vende em kitzinho também. Então, até agora era só unidade. Mas como as encomendas são para festas. O pessoal costuma pedir. De 10, de 20. Para pôr na mesa de doces. Para colocar em lembrancinhas. E agora, para o Natal. Eu lancei os kits. Porque o pessoal gosta de dar de presente. Né? É uma ideia. Uma novidade para o pessoal. Acho que nunca ninguém deu pirulito. De presente de Natal. Não, é algo diferente. E a criançada fica maluca. Nas festas com eles. No outro dia, as mães já vêm atrás. Procurando. E agradecendo. Que as crianças adoraram. Então, eu acho que para a criança. Vai ser o presente mais inovador. Eu acredito que o pessoal vai gostar bastante. Pois é. E vou ter avulsos também. Então, eu montei os kits e os avulsos. Aí, cada um escolhe qual prefere. Nós vamos mostrar aqui uns avulsos que ela tem. E tem kit para adulto também, viu? Dá aqui para mim uns pirulitos. Assim, a gente tem as especiarias. Que é para colocar na mesa posta. Para estar mexendo drink com gin. Aí, eu fiz a guirlanda com as especiarias. Para estar colocando ali no guardanapo. Olha só. Que gracioso que é. Ela fez a guirlanda. Bem gracioso mesmo. Que lindo, né? Então, você presentear uma pessoa. Ou você compra o presente dela. Mas compra os pirulitos e coloca junto. É algo a mais. E bem diferente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito disso tudo daqui. Porque aqui tem algo bem diferente aqui. Esse é para pendurar na árvore de Natal. Ah, esse é para árvore de Natal. É como se fosse o enfeitezinho. Olha só. Aí, eu fiz ele de ponta cabeça. E a pessoa pendura na árvore. Dá para colocar o nome das crianças. Foto das crianças. Mensagem. Feliz Natal. Aí, personaliza como a pessoa preferir. Porque hoje a árvore de Natal mudaram bastante. Colocam fotos, né? Hoje em dia, assim. A gente está dando mais valor um pouco. Essas coisas mais personalizadas. Mais pessoais. Exatamente. Não é só as bolinhas decorativas, né? Esses presentes. Tem muito presentinho, né? Que as pessoas penduram na árvore. Isso. Então, é uma lembrança bem legal. Tem outro. Tem um colorido. Tem as guirlandas infantis. Ah. Que é com os confeitinhos. Esse é todo comestível. Eles são muito focos. Eu sou suspeita, mas... E você tem que ter as formas bem especiais para... Cada um tem seu molde. Daí, você tem que fazer o pedido. As forminhas são do Brasil? São daqui. Do Brasil, aham. Nossa, que graça. Tem de fora, mas... Muito lindo, gente. Deixa eu pegar mais uns aqui. Tem os personagens, assim. Ai, que graça. Ai, gente. O que que você usa para fazer isso tudo, hein? Eles, a maioria... Vamos dizer assim... Quase todos que eu faço hoje em dia... Eles são a base de açúcar. Açúcar, né? Sim, sim. Porque é quase puro açúcar, né? Sim. Aí tem os ingredientes secretinhos. Ah, sim. E eu tenho também o isomalti. Isomalti, que é um adoçante natural da beterraba branca, para quem tem dieta restrita ao açúcar. Posso estar fazendo com ele também. Diabético, pode consumir. Quem está fazendo dieta, quem não quer consumir o açúcar. Tem algum aqui ou não? Nesses aqui, não tem. Não tem. Mas eu tenho essa opção, para a pessoa que não quer consumir o açúcar. Ai... Tem as mensagens também. Paz, tem a fé. Nossa, olha que lindo. Tem a estrela. Olha que lindo, gente. E esse glitter que você coloca? Tudo comestível. Tudo? Eles são todos comestíveis. Nossa, que lindo. Parabéns, Priscila. Obrigada. Muito show. Gostou? Dá aqui mais isso aqui. Aí tem esse também, a guirlanda. Daí no palitinho mais comum, porque tem gente que gosta de moneta. Sim. Mais simples. E os de Natal são esses. A pessoa pode personalizar como ela quiser, colocar numa cesta de presente. Dá para falar o valor de cada pirulito ou não? Deixa eu mostrar essa estrelinha aqui. Eu ainda não lancei os valores, mas... Mas as pessoas que quiserem saber... Vão estar lá no meu Instagram, vou soltar hoje ou amanhã já. Preço dos kits, avulso, avulso para presente. Porque tem muito preço, não é só um, né? Mas... Os avulsos em média de oito reais. Aí os kits variam bastante, porque tem kit com dez, com oito. A quantidade que a pessoa quiser. O kit eu já montei certinho para caber na caixinha. Uma quantidade da mesa aposta, por exemplo, das guirlandas de especiaria. Então são oito, que geralmente é a quantidade de cadeiras na mesa, né? Sim. Então já é meio pensado tudo certinho para não sobrar, não faltar. Mas eu posso personalizar de acordo com o que a pessoa queira também. Se ela quiser mais, menos. Aí eu converso com cada cliente, monta o orçamento certinho e a gente combina. Agora tem um porém, viu, pessoal? Preste bem atenção. Porque diz que o brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora. Então o que que acontece? Não pode deixar nada para a última hora. Principalmente a encomenda de pirulito, que é delicadinho para fazer. Demora para fazer toda essa decoraçãozinha que ela faz. Gente, é tudo manual, viu? Não tem máquina para fazer isso. Então demora, né, Pri? Eu já estou tendo bastante procura desde umas duas semanas atrás. Muita gente já procurando o que vai ter para Natal. Eu falei, calma, gente, que ainda estou no Halloween. Deixa eu passar o Halloween que eu vou me preparar para o Natal. Aí agora eu consegui. Chegaram todos os moldes, tudo que eu precisava. Montei esses aqui. Já vou divulgar hoje ou amanhã. Para o pessoal já estar começando a encomendar. Porque é o que você falou. O pessoal sempre quer pedir uma semana antes. Dois dias antes. Eu não vou dar conta. Então, gente, quem quiser pedir, se antecipem. Porque a agenda já está. Já estou marcando já alguns pedidos. Já tem bastante. Porque tem os de Natal e as festinhas, né? Tem aniversário também. A parte do Natal. Então a agenda já está quase enchendo. Então quem quiser, já me procura. Para a gente já estar combinando. Não deixa para a última hora, não. É porque ela não trabalha só com os... Estou sozinha. Ela tem que cuidar do Mr. Shop também. Ô, Carmelo. Agora eu acho que você... Eu vou trazer a mãe e o pai para ajudar nos pirulitos também. Vocês vão ter que sair do confortinho e ajudar a Pri lá no Mr. Shop. Porque agora ela vai ter muita encomenda. Em janeiro vocês descansam de novo. Isso mesmo. Por todo mundo para pirulitar. Claro. Vamos pirulitar, gente. Olha, é lindo, lindo, lindo o que ela trouxe aqui. A pequena amostra que ela trouxe. Porque ela faz muitas outras coisas. Assim, pirulitos diferentes. Então, se antecipe. Vamos deixar um telefone? Vamos. Ou vai deixar só Instagram? Não. Os dois. Então deixa que é o WhatsApp. O WhatsApp é 449-8407-9543. E o Instagram, quem tiver, quem quiser dar uma olhadinha nos modelos, seguir por dentro das novidades, é pri.rulitos. Que show, gente. Muito bom. Mas eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Ah, eu que agradeço. Para você falar do que você faz, que é lindo, bem diferente. Desenquanto, a gente recebe alguém aqui para falar do que está fazendo e é algo bem diferente. E isso nos deixa fascinados. Aí que eu gosto de estar fazendo esse tipo de trabalho, porque eu passo para vocês muitas novidades. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Manda um beijão para o seu pai, para a sua mãe. Para o namorado também. Também. E para todos os clientes, Mr. Shop. E para todos os clientes, Mr. Shop.